e fala pessoal nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais uma super dica para vocês e é uma dica de windows aonde a gente vai ativar o modo deus isso mesmo chamado modo deus mas antes da gente fazer o procedimento por gentileza se você não é inscrito no canal se inscreva no canal dá um like no vídeo se gostar compartilha e dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu tô deixando bastante coisa na descrição do vídeo para vocês beleza eu nem vou falar o que é hoje eu vou tornar vocês curioso e vocês vão lá na descrição do vídeo dá uma olhada beleza então vamos lá o que a gente faz para ativar esse modo deus a esse modo deus é um negócio bem legal então o que a gente vai fazer você vem aqui na sua área de trabalho clique no lado direito do mouse vem aqui em novo nova pasta e nessa nova pasta você vai digitar o seguinte vamos lá eu já coloquei aqui mas eu vou passar por vocês vai ser esse código aqui vai tá passando aí no vídeo bem grande aí ó tá vou deixar bem fixo aí no vídeo para vocês entenderem o código tá aí vocês pausa o vídeo para poder tá colocando isso aqui digitou isso aqui aqui você vai dar um enter e agora a mágica vai acontecer note que se transformou uma pastinha diferente e quando você clicar duas vezes sobre essa pastinha você está no modo ativo modo deus tá que é um modo aonde você vai ter acesso a diversas coisas do Windows que estão escondidas tá como fazer o backup o backup restaurar backup e você vai poder fazer acesso remoto gerenciar contas fazer backup e outras coisas muitas coisas que não estão disponíveis lá no administrador tá disponível aqui nesse modo deus tá que é um ícone oculto que tem da Microsoft Beleza se gostou do vídeo compartilhe e te te vejo no próximo vídeo com dicas de Windows sempre às quintas-feiras